Bom dia, galera, tudo bem? Aqui é a Sensei Emory e vamos para mais um treino em casa, tá bom? O que a gente vai precisar? Uma faixa, pode amarrar onde vocês preferirem, cadeiras, uma vassoura, rolo, que vocês tiverem, um balde, tampinha ou pregador, que vocês tiverem, também pode ser meia, enrolado, sapatos. Como que vai ser? Nós vamos fazer outro circuito, vou passar por cima, aqui eu vou passar por debaixo, fazendo um soldadinho, tenho que rastejar, faço uma cambalhota para frente, faço o zigue-zague. Terminei, eu venho aqui na faixa, faço dez repetições do golpe para o lado direito e dez repetições para o lado esquerdo. Eu vou fazer essa volta cinco vezes, tá bom? Terminei o circuito, aí eu vou fazer o seguinte, eu vou sentar aqui, atrás da tampinha, do pregador que você pegou da meia, e vou jogar tentando acertar o balde. No caso, tem que acertar, beleza? Até terminar de acertar todas as peças. Essa foi a aula de hoje, espero que vocês gostem.